Tem algum hobby, Shinobu? O que você faz nas horas vagas? Não é tocar violino, né? Não. Porque as pessoas pensam que a gente entra no YouTube e fica vendo violino. Eu nunca vejo. Não, essa é a minha profissão. É, eu vejo de que isso. Estou trabalhando. Um dia eu postei assim, eu estava fazendo um churrasco nos meus stories, eu falei assim, o que as pessoas acham que eu estou ouvindo no meu churrasco? E aí postei um conserto de emendas, alguma coisa assim. E aí você, o que realmente eu estou ouvindo? Uma música sertaneja, assim. Com certeza. E você tem algum hobby? Por exemplo, na festa de músico não tem música. Não tem música. Por quê? Enquanto eles estão ouvindo, estão analisando, acompanhando harmonicamente, né? Então, não está descansando. Não. E aí, enquanto está comendo e está conversando, eles não estão prestando atenção nem na comida, nem na conversa, eles estão ouvindo, né? Ah, olha, modulou. Então, o que eu faço como hobby é caminhar. Eu tenho quatro cachorros que toda manhã, quando eu levanto, ele já está assim, olhando na minha direção, querendo... Você vai me levar para passear ou não? E alguma outra coisa? Você não tinha umas hortas lá? Umas plantas? Eu tenho. Eu colho todos os dias. Agora, no momento, eu tenho berinjela, tenho couve e plantei a rúcula. Legal. Está desse tamanho. E aí, eu tenho.